Gente, o Ether, a ETH, o gás da rede Ethereum, está tentando superar os topos dessa congestão aqui desenhada entre 30 de novembro e 15 de dezembro, no patamar de 1.335, 1.340. A gente chegou a fazer a máxima ontem, 1.347. Rapidamente recuou, sentiu o topo dessa congestão, que se confunde com essa congestão também desenhada entre setembro e outubro de 22. Então é um patamar que está na memória do mercado, porque impôs essa corretiva e acabou servindo como esse suporte, agora está se comportando como uma mega resistência. Aqui a gente deve ficar mais um ou dois candles, talvez até sexta-feira a gente se livre dessa congestão e parta em direção a esses dois cumes aqui em 1.660. Aqui deve formar uma subonda 4, porque isso aqui é uma onda 1, 2, 3, 4 e numa subonda 5 a gente deve buscar eventualmente a aresta superior dessa canaleta virtual de alta ali no patamar de 2.100. Uma movimentação muito interessante da ETH. Daqui a pouco eu volto com Kusama XTZ e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.